O presidente russo Vladimir Putin está preparado para atacar a Alemanha como parte de uma invasão que poderá durar anos e desencadear um conflito em grande escala com a NATO, de acordo com um relatório governamental recém-divulgado e entregue aos legisladores alemães no Bundestag. O Washington Times relatou isso. Note-se que a análise de risco de defesa civil descreve cenários entre um agressor não identificado e a NATO e baseia-se nas lições aprendidas com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, agora no seu terceiro ano. O relatório de 14 páginas surge depois de o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, ter alertado que a Rússia poderia atacar a NATO dentro de 5 a 8 anos enquanto os aliados participam nos maiores exercícios militares conjuntos na Europa de Leste, desde a Guerra Fria. Tal como está, a Alemanha pode ser o segundo maior contribuinte de ajuda militar à Ucrânia, depois dos Estados Unidos, mas já não pode reivindicar de forma credível que oferece qualquer forma de liderança. Que a Alemanha esteja a lutar para colocar a sua própria casa em ordem, não lhe deixando nem a vontade nem a autoridade para liderar a segurança europeia, é claro para todos verem, incluindo Vladimir Putin. Entretanto, a alternativa para a Alemanha de extrema-direita e um novo partido sob a direcção da esquerdista Sarrava Genkneshe defendem negociações com a Rússia. A sobrevivência da sua frágil coligação é uma prioridade para o chanceler Olaf Scholz em relação à política de segurança. Esta falta de liderança alemã é uma tragédia para a Ucrânia e para o Ocidente.